E vamos começar com o dia dos presidenciáveis, a Nani Cox já está a postos para trazer todas as informações para a gente, né Nani? Boa noite, conta para nós como foi a terça-feira do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL e também de Simone Tebet, candidata do MDB. Olha Lívia, boa noite para você, boa noite a todos. O candidato à reeleição do PL, Jair Bolsonaro, disse em um comício em Sorocaba que acredita que é possível vencer ainda no primeiro turno e também destacou atos de governo federal durante a pandemia. Além desse comício, Bolsonaro também participou de uma motocicleta aqui no interior paulista, lá em Sorocaba mesmo. Inclusive ontem o presidente Jair Bolsonaro já tinha dado uma declaração a respeito das eleições. Façam comparações com outros países o que acontece, o que em comum tem esses chefes de Estado onde essas políticas não estão dando certo em seus respectivos países e vejam se você quer isso ou não para o Brasil. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 dezembro no corrente ano. Simone Tebet do MDB concentrou a agenda no Nordeste. Ela participou de visitas também de agendas de campanha em duas cidades, em Salvador, na Bahia e também em Campina Grande, na Paraíba. Ela se comprometeu a lutar, a combater o racismo estrutural e as desigualdades, se for eleita, além de aderir a ações afirmativas e cotas. Simone Tebet ainda minimizou o fato de que o candidato a vice na chapa do PT, Geraldo Júnior, é do partido dela. Estamos falando de partidos muito grandes. O MDB, ele tem a letra D de democracia, não apenas o nome, ele exerce na prática. Nós respeitamos os palanques regionais e, consequentemente, não queremos só a nossa eleição, nós queremos a eleição de um grupo político. Então, onde eu não tenho apoio dos candidatos a governadores, só preciso de um caixote de um microfone. Preciso estar na rua, conversando com as pessoas, dialogando. Quem não está comigo, o governo, o meu partido, nunca esteve comigo. Esteve lá no escândalo do Petrolão, do Messalão, do ex-presidente Lula. Então, não teria sentido agora que o ex-presidente Lula também é candidato, eles estarem comigo. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes da agenda de outros candidatos à presidência da República, Lívia. Com certeza, já já eu volto a te chamar então. Obrigada pelas informações por enquanto. Nani Cox, bom trabalho pra você. Hora de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Hoje na bancada, Miguel Daúde e Rodrigo Constantino. Bem-vindos e uma ótima noite. Constantino, vamos trazer em destaque aqui agora, pra você analisar a primeira agenda que a Nani Cox explicou e detalhou aqui pra gente. A agenda do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, que esteve hoje no interior aqui de São Paulo, fez mais uma de suas motocicletas. E durante a entrevista, ele destacou que sempre faz comparações entre o Brasil e o governo dele com governos de outros países, pra saber se está seguindo a direção correta. E mais uma vez voltou a dizer que vai respeitar o resultado das eleições de outubro. Boa noite, Lívia, Taúd, boa noite que nos acompanham. O presidente tem sido coerente quanto a isso. Ele diz que se houver eleição limpa, não tem porquê ele contestar, não tem porquê ele resistir. E ele sai, se for vontade de Deus. Ele repete sempre essa mesma frase. Quanto à comparação, o presidente está certo em trazer isso pro debate, porque nós sabemos que tem vários governos que foram apoiados pelo ex-presidente Lula na vizinhança e que estão realmente afundando, estão flertando com o abismo. A Argentina é o exemplo mais evidente. A Venezuela já mergulhou no abismo faz tempo e com vídeos gravados pelo ex-presidente Lula em apoio ao Hugo Chávez e também ao Nicolás Maduro depois. Então é importante o presidente trazer isso à tona, porque é uma espécie de plebiscito que nós teremos agora em outubro sobre se você quer esse destino pro Brasil, Venezuela, Argentina, ou se você quer continuar na tendência atual. Lembrando que muitos dos críticos do presidente usam alguns dados fora de contexto pra tentar atacar o seu governo, ignorando, por exemplo, que acabamos de sair de uma pandemia, com lockdown, com medidas drásticas que eles mesmos defenderam contra, inclusive, o desejo do presidente. Então ele está certo. Nós temos que poder comparar com os vizinhos pra ver como é que o Brasil está se saindo em termos relativos. E nesse aspecto o presidente tem boas coisas pra mostrar. Agora, Daúde, com você, vou repercutir a segunda agenda que a Nani Cox destacou pra gente, agenda da candidata do MDB Simone Tebeti e focou bastante nas questões sociais nessa agenda de hoje. Disse que vai criar políticas, que vai defender ações de combate ao racismo estrutural e também em formas de combater as diversas desigualdades que a gente tem hoje no país. Boa noite, boa noite, Constantino. Bom, ela tem um discurso voltado, nesse momento que nós vimos, para a agenda social. O que significa isso? Você tem que mudar o comportamento social mediante uma estrutura que nós temos hoje, que ela vem desde o nosso descobrimento, e isso você realmente tem que mudar. Mas você não muda simplesmente com medidas, com instrumentos administrativos ou instrumentos jurídicos. Você muda mudando a educação no Brasil. Acho que tem que deixar bem claro que o investimento em educação de uma forma significativa acaba irradiando para toda a sociedade, de forma a você colocar na sociedade uma estrutura social que você não prejudique exatamente esse tipo de comportamento. Então, portanto, é um discurso normal, não tem nenhuma novidade. O fato, ela ataca os companheiros de partido dela que estão optando pelo Lula, mas isso não vai mudar absolutamente nada no cenário que nós estamos vivendo, que é essa polarização entre o presidente Bolsonaro e Lula.